Música Nós estamos nas ruas, prestando serviço de utilidade pública a vocês que acompanham a nossa página. Ficam em casa, usam álcool em gel, o sapato fica na porta da casa, não entra com ele na sua residência. Nós estamos aqui para homenagear, para prestigiar, para relembrar essa categoria, a categoria dos caminhoneiros, dos brasileiros. Eles que fazem com que não falte no nosso lar, que não falte nos supermercados, que não desabasteçam as prateleiras das farmácias, dos supermercados, dos hospitais, todo local. É esses daqui, são os caminhoneiros que trazem para a gente absolutamente tudo o que a gente precisa. É os caminhoneiros, na verdade, são os motofretistas, são a polícia militar do estado de São Paulo, a polícia civil, a guarda civil metropolitana. Esses heróis da área de saúde, heróis da área de saúde, são pessoas incontestáveis, pessoas que estão se entregando para salvar vidas. Isso é muito importante. E mostrando para vocês aqui, ó, que não existe desabastecimento na cidade, ó. Não existe, ó. Esses heróis, esses caminhoneiros, através da indústria, estão abastecendo todos os locais da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e do país. Eles aí, ó. Então, o que é importante deixar claro? Não adianta chegar no supermercado e comprar 10 vidros de álcool, 10 álcool em gel, 10 pacotes de feijão. Porque isso causa desabastecimento em qualquer momento. Não precisa ser esse. Isso não é dizer que é o momento hoje que é crítico da cidade, do país, que nós estamos vivendo uma pandemia, que vai faltar. Não vai faltar nada. Está aqui a prova para vocês, ó. A marginal funcionando a todo vapor. Os caminhões que abastecem, que abastecem todas as bases que são de distribuição e de fornecimento de alimento, de remédio, de tudo na cidade. É muito importante. Nós ficamos preocupados, sim, no começo. Mas hoje a gente sente, eu rodei alguns supermercados hoje, Carrefour, Extra, e nós vimos que está normal os supermercados no atendimento. Normal. Desde que não haja estoque. Estoque. E parabenizar a Ambev. Nós temos que parabenizar os empresários, sim. A Ambev pegou uma linha de produção dela só para produzir álcool gel de graça para a população. Parabéns, Paulo Leman. Você é um... Você é um... Você é um dos maiores empresários do Brasil, aí, ó. Olha aí os caminhões. Ao vivo. Os nossos motofretistas da cidade. Esses meninos de ouro. Que estão levando... Que estão levando alimentos. Que estão levando no delivery na sua casa. Parabéns aos motofretistas da cidade de São Paulo. Do estado de São Paulo. Parabéns. Parabéns. Parabéns aos taxistas com essa atitude deles de descer 30% na tarifa. Parabéns aos aplicativos. Parabéns a vocês. Que colocam as pessoas dentro do... Dentro do carro de vocês. Sem perguntar da onde elas são. Por que que elas estão lá. Vocês também são heróis. Nós temos muitos heróis. Esse momento é um momento muito difícil. Mas ao mesmo tempo muito alegre. Mostra pra gente os heróis. Não aqueles vagabundos que alteram álcool gel. Esses canalhas criminosos. Que em qualquer país do mundo seria pena de morte. Pena de morte. Ou seria prisão perpétua. Mas aqui paga uma fiança de 500 conto. E tá na rua com... Agindo contra o crime de saúde pública. Aí ó. Olha os caminhões gigante. Gigantes os caminhões. Olha aí ó. Olha o tamanho dos caminhões. Tudo abastecimento ó. Tudo abastecimento. Olha aí. São... São na verdade... É... Olha. Uma carreta. Duas carretas. Três carretas. Quatro carretas. Abastecimento... Abastecimento... Tranquilo. Na cidade de São Paulo. Isso é importante. Aos taxistas. Aos aplicativos. Aos caminhoneiros. Aos motoristas de ônibus. Aos motofretistas. Aqueles que fazem a mudança. Aqueles que fazem a diferença. Aqueles que estão dia a dia nas ruas. Aconteça o que acontecer. Parabéns. Eu fiz questão de vir aqui. Na ponte da... Na ponte das bandeiras. Um dos símbolos do estado de São Paulo. Tá lá ó. Pra mostrar isso pra vocês ó. Não para. Esse que vocês viram agora é da Aurora. Ou seja. Alimentos. Alimentação. Abastecendo todos os pontos de distribuição da cidade de São Paulo. Isso é muito importante dizer. Pessoal. Tamo juntos. Vamos ficar em casa. Vamos usar álcool gel em tudo. Vamos deixar o sapato na porta de casa. Que é muito importante. O sapato traz o vírus da rua. Deixa ele na porta de casa. Veste seu chinelinho. Sua pantufa. Como a Vanessa que gosta de usar a pantufa dela. Entendeu? A pantufinha. E vamos nos cuidar. E vamos vencer isso. Sabe por quê? Porque nós somos maiores do que tudo isso. Nós temos fé. Nós temos trabalho. Nós temos uma área de saúde invejável. Nossos profissionais da saúde são heróis. Heróis. Que ganham uma miséria. Hospitais sendo fechados. A gente vê tirar 500 milhões de impostos às companhias aéreas. 500 milhões e deixar o hospital fechado. Hoje o hospital é prioridade. Aos nossos heróis da saúde. Aos nossos heróis caminhoneiros. Aos nossos heróis que fazem não faltar nada na sua casa. Que esse momento é um momento de ter calma. Não a pandemia, mas sem pânico. Pandemia sem pânico. Porque o pânico sempre gera coisas acima do normal. Nós não precisamos disso. Estamos nas ruas. Mostrando pra vocês como é que acontece na cidade num dia praticamente paralisado. Paralisado. Menos pra esses heróis que eu estou dizendo. Esses heróis aí, ó. Aí. Um abraço. Tamo nas ruas. Tamo nas ruas.